Ao vivo com a repórter Cíntia Moura, que vai falar sobre o aumento de 60% nas inscrições do Enem para pessoas privadas de liberdade. Isso é o que ela vai trazer de informações agora pra gente. É com você, Cíntia. Bom dia. Bom dia, Cíntia. Olá, Vanusa. Muito bom dia pra você. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, que será realizado nos dias 13 e 20 de novembro, mas as provas também serão aplicadas no mês de janeiro, só que é o Enem PPL. O que é esse Enem PPL? É o Enem para pessoas privadas de liberdade, ou seja, os detentos. Eles também farão essa prova e tem esse direito desde o ano de 2010. Aqui no Piauí, cerca de mil pessoas foram inscritas no ano passado e a tendência é que esse número aumente mais nesse ano. As inscrições encerram no dia 21 de outubro. Então, faltam, em média, três meses pra realização das provas, mas como será que esses detentos estão se preparando pra essa prova? Quem responde essa pergunta pra gente é o nosso secretário de Justiça, o Carlos Edilson. Olá, secretário. Muito bom dia pra você. Como é que estão esses preparativos aí pro exame? Faltam três meses. O que a secretaria tem feito pra colaborar e pra ajudar os detentos nesse momento tão importante e desafiador? Olha, a educação é um dos pilares da nossa gestão. Ao iniciarmos, nós sempre resolvemos investir. Fizemos essa parceria com a secretaria de Educação, que proporciona levar essas aulas aos reeducandos. Nós temos 17 unidades penais no Estado. Todas as 17 possuem aulas durante o ano todo. E esse momento de preparação, esse momento de inscrição, de revisão, nós costumamos fazer grandes revisões, unindo todos os presos ali que estão inscritos no Enem, no nosso ginásio da Penitenciária José Ribama Leite. Isso demonstra, assim, traz grandes benefícios ao sistema penitenciário. Há muito tempo não se veio falar de rebelião no Estado do Piauí. E hoje nós apostamos muito em educação e trabalho. O DEPEN coloca o Estado do Piauí como o terceiro Estado da Federação com o maior número de presos estudando proporcionalmente. Isso é um dos segredos desta estabilidade do sistema penitenciário. Porque o preso estudando só traz benefícios a ele. A cada 12 horas estudadas, também ele tem um dia remido na pena. Isso traz a estabilidade do sistema e faz com que ele, dentro desse momento que ele esteja com a sua privação de liberdade, tolida nesse momento, ele retorne à sociedade de uma forma melhor. Você falou que a secretária está investindo nessa questão, nesses programas aí de socialização, de educação. E vale lembrar também que não só existe esse preparativo aí para o Enem, mas também outros tipos de projetos, como o projeto leitura também, atividades profissionalizantes. E vale lembrar que cerca de 47% da população carcerária está inserida nesses projetos, não é isso? Justamente. Fortalecendo tudo que tem direito à educação. Nós temos essas aulas normais, nós temos nosso projeto leitura livre, que a cada livro que o apenado lê, ele tem um benefício, uma diminuição na pena. Tudo isso é coadunado com o Poder Judiciário, porque a Secretaria de Justiça não poderia fazer isso sem o aval do Poder Judiciário. E também nós temos obras de educação no sentido de fazer com que o preso também tenha cursos profissionalizantes. Ele faça, tenha a oportunidade de aprender um ofício dentro do sistema prisional. A gente costuma dizer, ao interno do Estado do Piauí, que ele queira ter a oportunidade de mudar de vida, nós daremos essa oportunidade. Caso não queira, os rigores da lei estão aí também para esses apenados que preferem não estudar. É tanto que o Estado do Piauí é destaque, nós temos quase 50% da nossa população hoje com atividades educacionais. E o nosso intuito é fechar a gestão, aumentando ainda mais esse número. Agora eu tenho a curiosidade, no dia da realização da prova, como que os detentos fazem? Eles vão escoltados até o local de prova ou as provas são encaminhadas para a penitenciária? Cada reeducando, ele faz a prova no local onde ele está. Por exemplo, se o preso está recolhido na penitenciária José Ribamaleide, conhecida pela sociedade como caso de custódia, a prova acontece lá. E assim nas outras unidades. O que tem uma logística muito grande é, nos dias das revisões de vésperas das provas, nós transportamos presos da grande Teresina, todos para a casa de custódia. Mas a gente já vem fazendo isso há mais de três anos, nunca tivemos nenhum problema. Nós reunimos ali no ginásio da penitenciária José Ribamaleide, mais de 400 presos. E nunca tivemos nenhum problema. A prova é realizada na unidade, mas a revisão há esse deslocamento para a penitenciária José Ribamaleide. Muito obrigada pela entrevista. Conversamos com o Carlos Adilson, secretário de Justiça. Vamos, Zé, com você. Bom dia a todos e um ótimo fim de semana. Muito obrigada, Cíntia. Bom final de semana para você também, minha querida.